Só desculpa que eu vejo. Não, e eu fico falando esse negócio de mídia porque a pessoa que vai no seu show, ela vai porque ela gosta de você na mídia. Não é só do seu som, não. Tem gente que vai no seu show porque acha o guitarrista bonito. Tem gente que vai no seu show porque acha o baterista louco tocando a bateria. Não é assim. Tem gente que vai no seu show simplesmente porque gosta da galera que vai no seu show, não é nem porque gosta do seu show. Ou seja, vocês, enquanto empresa de mídia, vocês chamam as pessoas pra vocês e a partir de então elas se conectam com qualquer pedaço de informação suas, conteúdo, que lhes caibam, que lhes represente também no seu conteúdo. Em outras palavras, músico, empresa de mídia, não é só artista mais. Se você quer ser só artista, só músico, fazer seu som, então é melhor você ficar preso em 1900 se carteirinha vovó marfalda. Que aí talvez você tenha um espaço lá pra, né, naquela época alguém te descobrir e botar dinheiro em você. Hoje em dia você só nasce um músico forte, sólido e consegue construir uma carreira de estrutura se você se torna uma empresa de mídia. Ah, mas é difícil produzir conteúdo. Não é difícil não, meu irmão, você tem que produzir. Não, mas é difícil sim porque eu tô estrategiando aqui, tô pensando, tô estudando, sabe? Eu tô estudando PNL, eu tô estudando com coaching, eu tô estudando com não sei o quê, eu vou fazer consultoria com o César, aí eu vou fazer conteúdo. Não faça consultoria comigo não, meu irmão, vai fazer conteúdo. Gaste dinheiro comigo não. Você quer fazer conteúdo, você faz conteúdo, mas não gasta dinheiro comigo não. Porque o que eu vou falar é tudo que vocês já ouviram na internet. Essa é a verdade. Vai praticar, vai fazer. E aí Obrigado.